No povo não se espera muito, eu tô tendo de rima, mas como um garai, menos dele eu não sou bruda, Papa 2B, é, Papa 2BT, é, sem limites, produções. Trouxe uma caga bruda, de novo pra vir refecer, nossa comida de ontem, portanto vamos aquecer, ouro grito de acafora, não tem como responder, é de paz, é de paz, é de paz, querendo me matar, mas também não vão nos aguentar, abrimos o ano, agora querem defecar, tá duro, vale o nosso com o duro, tá duro, vale o nosso com o duro, Papa de malha, assassino de rima, é assim, se te chamarem de burro, não te irrites, também lhe chama de cavalo, não sei se amava, esse beat ou a Maria, ainda uma vez em trazer, fico pra Joana ou a Maria, O país que é uma formação, vamos trabalhar, moibina não, de balata pensar em carro ou mota, moibina não, eu gosto quando pergunto, e me dizem DJ gostar, minhas rimas são convencentes, que fazem até DJ gostar, adosso o MDC e o TK, vai me falar dessa mora panamera, pergunto e o TK, Tipo tamo na igreja, aleluia, sai, 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 tentação, quem quer sentar, papai de balaque, tempo de fé, sai, 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 tentação, não se encontras no meu patamar, e nem pata na lagoa, o pato nem baia no mare, e nem pata na lagoa, eu penso em ser dos culturistas, sai sangue, minha lágrima de quizaca, de feijão e depois derrama, toma leque, Mão sucesso aqui ocorreu, Pavarotti tava a transpirar, Muitos dão se perguntar, se ela não correu, Tipo correu, papai de bala, Assassino de rima, Assassino de rima, Tô, 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 tô com uma caga bruta, bruta, eu não fô pra virrefecer, Gosta a comida de ontem, portanto vamos aquecer, Olha o grito de agáfora, não tem como responder, Uou, uou, é de passe, é ué, Tá duro, querendo me matar, mas também não vão nos aguentar, Tá duro, abrimos o lado, agora querendo efekar, Tá duro, põe no nosso Kuduro, Tá duro, põe no nosso Kuduro, E se for pra matar qualquer Kudurista, Agora que eu mando voo, Kudurista tá no silêncio, tipo ativaram o modo de voo, Seba lá, ei, fica calmo, Tua procura do perfume, eu sei que fica calmo, Eles poupam são substantivo, e só tiram bem comum, Bungarai, por cima do vídeo, ninguém conta, não sou rasta, mas eu sou farai, Abega, minha entrada, mandioca, não humilho, O coca, eu só respeito sinceridade, eu não humilho, Debalhei um cara pra banana, Debalhei um cara pra goiaba, Debalhei um cara pra canaba, Doce, sabe o pacote da Tuga, Cê me disse, eu escolhi uma Kudurista agressiva, Mas demora, eu respondo da Tuga, Por que ela é agressiva, afinal a turma é roupa, Ou pensava que era calçado, afinal a turma é roupa, Vou lhe pôr no cabide, Só de folha, tipo nandaco, nesse beat é soja que bide, Minha música aqui é liberdada, Você é com a marca que lá sofria, Quanto comem que não quente, Papá de bala que não sofria, Papá de bala, assassino de rima, Toque nem, Eu fumo a caga bruta, De novo pra vir refecer, Nossa comida de ontem, Portanto vamos aquecer, Olha o grito de aqui fora, Não tem como responder, É tipo assim, Querendo me matar, Mas também não vão nos aguentar, Abrimos o ano, Agora querem defecar, Tá duro, Vai no nosso Kudurur, Tá duro, Vai no nosso Kudurur, O que tá pra vir ninguém veio, Nosso amanhã, Só dizer quem sabe, Tá duro, Jossas que juntam de tudo, Nos meus dozeros e vando bolado, Marca de PC, A família, Pê o ouro e do zero, Tá duro, Vai no nosso Kudururur, DJ Go, Vêcha Senna!